Daí galera, Conar Roadside mais uma vez, estamos aqui na estação mais badalada do momento, estação Bonesse, sempre eu comento que BR-101 é ali do lado, né, BR-101 ali do lado, a estação tá aqui ó, lotada, Marcos ali, Diego da FABOF, tá aí ó, o Diego passou aqui na Conar, veio comprar com a gente aí, já que eu não compro com a FABOF, a FABOF vem comprar comigo aqui, mas enfim, aí ó, FABOF, maior distribuidora de produtos e componentes, né, para caminhões, acessórios, acessórios em geral aí, o caminhão da FABOF aí fazendo uma, fazendo uma, um merchan, né, vamos aproveitar aí, galera que assiste meus vídeos aí, curtiu aí Marcos? Curtiu aí? Top né? Então tá aí ó, FABOF representando aí o mundo dos acessórios, né Diego? O mundo dos acessórios aí nas BRs aí, de todo o Brasil, nas estradas de todo o Brasil, atende de São Paulo, Nordeste e tudo, então aí ó, aí ó, quero dizer para vocês aí, galera que está assistindo meus vídeos aí, não hesitem em se inscrever no canal, tá com a narva do site aí no YouTube, né, não, não deixem de, de fazer aquele comentário bacana, o caminhão, o caminhão do Diego está sujo, mas aqui no sul chove muito, né, chuva direto aí, chovendo direto, né, aí ó, nossa lendária onça-pintada que está indo aí para, é, é muito bacana esse trabalho da FABOF aí, em representar esse animal que faz parte da, da headline, né, da linha vermelha dos animais em extinção. A onça-pintada hoje, é, sofre um problema com, 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 com o seu espaço que está sendo tomado, né, pelo, pelo respeito pelo agronegócio, o agronegócio é que não sei se, para quem que é, se é um bom negócio, para quem que isso é bom, né, então a FABOF aproveitando os seus, mesmo, aproveitando a lateral do seu, do seu caminhão de, de entrega de produtos, fazendo essa, essa, esse lembrete, né, de que estamos em um país tropical, estamos em um país tropical, um país que tem, é, como objetivo, né, como, obrigação pé, eu te comento assim, e, cuidar dos seus, dos seus animais, a, silvestre, é, bonito, bonito trabalho aí da, FABOF, componentes automotivos, São Marcos, não me liga, né, não sabe, é, muito obrigado, viu Diego, gostar esse vídeo lá, né, um dia a FABOF vai me, vai se lembrar, e vai me agradecer um monte, é isso aí, vai rodar o mundo, vai rodar o planeta, né, assim como os outros vídeos da Conar Roadside lá no YouTube, hoje eu falei somente do caminhão da FABOF, né, aproveitei o incêndio, o Diego tá aqui, né, veio aqui, deu uma passada aí, e eu aproveitei e fiz esse, esse merchan aí, vou dizer pra você, sem, sem, sem fins lucrativos, mas porém, eu gostei muito da onça pintada, estampada na lateral aí, o nosso, o nosso jaguar, né, nosso jaguar sul-americano, né, e sul-americano não, porque isso aí ele tá em toda, em toda América, né, desde a América do Sul até os extremos lá do, da Patagônia tem esse, esse animal, que é um animal, por sinal, muito bonito, e aí o caminhão também não deixa de, de fazer seu papel, tem que fazer a propaganda na FABOF, os componentes automotivos, aproveitando aqui, o Mauro também tá aqui, né, na mesa do Chiricato, o Chiricato aí, caminhando do Chiricato, o Chiricato foi lá, fazia um almoço, aproveitou, pegou uma capinha da, capinha de parafuso ali e foi almoçar, tá bom então? Muito obrigado aí, Deus abençoe, boa viajada pra ti aí, tá bom então? Aí, Tonai Hotside, mais uma vez, tudo de banho, então pouco Tonai Hotside aí, mais uma vez, hoje, que hoje, vai terça, terça-feira, calorão, vamos aí, ó, tempo aí, carmariano, acho que vai dar uma chuva, vai chover, eu acho, o tempo tá meio, meio nervado aí, Guilherme aqui, ó, TR Elite, juntamente com o meu amigo Mosquitinho, é, o Mosquitinho aí, ó, Mosquitinho dali do Maquiné, né, fiz um vídeo, tu tava ontem no vídeo também, não tava? Eu fiz vídeo ontem? Não, fiz live ontem, Mosquito aí, o cara que traz aí os negócios lá da Floresta do Araguaia, o que que é que tu traz lá? Coroa? Coroa, coroa do Chacrinha aí, é, o Mosquito, Brunho Hotside aí, eu te comento assim que, TR Elite aí, ó, galera lá do, do, do Triunfo, galera aí, galera do Carvão, né, meu? Guilherme puxava Carvão aí, agora tá aí, patrão, quero mandar um salve aí pro, pro, do Marquinho, galera aí do, da Correria, aí, ó, mostrar o caminhãozinho aqui da TR Elite, mosquito que tá no ateguinho ali, né, no ateguinho, de molho, de molho, aí, ó, furizado a TR Elite aí, é, tá Elite, preto ali também, né, suave na nave, aí, o agrupamento Elite 01, como é que era o nome do 01 ali? Thiago, Thiago 01 aí do, do Elite aí, Grupo Elite aí, galera de Triunfo, é nada que é o povo aí do, do movimento, do procedimento, vou mostrar aqui, ó, né, ó, 386, Elite 386, pra falar a verdade, eu até sigo esses caras aí lá no, lá no Instagram, lá, pauleira, pauleira, vamos ali atrás, caminhãozinho top do momento aí, E aí, ó, tá me salto, isso aí, quando é o outside aí, ó, é nóis. E aí, galera, quando é o outside mais uma vez, juntamente aqui a equipe mais top do momento aqui, ó, é os piratas do Capitão Barba Negra aqui, ó, galera aqui, galera aí puxando mudança aí pra todo o Brasil aí, hein, né, meu, pena que o senhor índio, ó, continua uma conversa, vamos ali, é nóis, ó, estamos aí, ó, já mexeu com o Capitão, bota a prancha, né, como é que é o negócio, bota a prancha e homens ao mar, galera aí, Barba Negra, então, vai pra onde mesmo? Mato Grosso? Canarana, Mato Grosso, galera aí, vai buscar uma mudança aí, né, meu, isso aqui é dos contras, o cara aí do Grêmio, e aí, bota a prancha pro homem, estamos aí, hoje, terça-feira, juntamente, aqui é o Barba Negra, que nunca perde uma, né, meu, passou aqui com o narro de side aqui, pegou o mais top do momento aí, pra colar no carrão, top do, aí, ó, colar uma adesivinha azul aí, pra fazer tudo de bom, chegar na Conarro de side aí, todo mundo aí, esse aqui representa com força aí, aí, ó, aí, ó, aí, ó, argentino, argentino, argentino sempre, né, meu, cada um é a equipe mais top do momento, eu te comento, vamos ver o carrão aqui, vamos mostrar o carro do, aí, ó, anal, anal, capitão, capitão, capitão Barba Negra aí, daí, galera, a Conarro de side, mais uma vez, hoje, quinta-feira, juntamente aqui, ó, a equipe das drobas, aqui, ó, choféu Pânico, te comento assim, aqui, ó, Diego Priori, é o nome do cara aí, ó, TRA de Pânico, representando aí, equipe das drobas, equipe das drobas, que é uma equipe aqui de Joinville, uma equipe formada aqui, pelos motoras daqui, os motoras mais top do momento, quero mandar um salve aí, para o meu, para o meu parceiro aí, meu parceria aí, o Andrezinho, quero mandar um salve aí também, Trombazan, quero mandar um salve aí para o Diego Priori, aí, que está dando um grau na nave aí, né, quero mandar um salve aí também, para o, para o Leo Tsunay, para o Jed, o chofé esquisitinho, galera aí, do, equipe das drobas, equipe das drobas aí, que, parceria da Conar Redside aí, sempre, sempre, aí, ó, os guris, aí, quem sabe, faz ao vivo e a cores, que é o Diego dando um prato aí, o pneu chega até cansado, de tanto levar pretinho na cara, né, Diego? O meu valor, ele acha mais massa aí, né, aí, ó, o Diego aí, que representa aí o, o gangue, o gangue aí de Joinville, o Diego Priori aí, que é do, das antigas aí, o cara, flogueiro das antigas aí, no pátio, começou aí flogando aqui, hoje, tá aí, fazendo aquilo que gosta, já ouviu falar aquele ditado assim, que quem, quem faz o que gosta, não trabalha nunca, né, o cara que faz o que gosta, tá trabalhando no que gosta, na realidade, não, não se cansa, né, meu, cada vez mais aí, os guris aí, tá bom, povo, estação, estação bonete aí, a mais top do momento aí, ó, isso aí, quinta-feira, quinta-feira, com o Nair Hotsider aí, juntamente a estação, juntamente aí, Diego Priori, é o carro da canhota, é o carro aí, que só anda na canhota, tá aí, pauzeiro original, e, ó, do Nair Hotsider, e, ó, o Nair é show, né, e, ó, tem uma isecão aí, e, ó, 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 Música Bem galera, Conar HotSide aí mais uma vez Juntamente aqui o Ninja e o Breno Comento vocês aí que o Breno aqui, meu, é flogueiro lá em São Chico Galera de São Chico do Sul aí Galera aí que gosta de dar um clique aí, entra aí, ó Arroba Breno Morrales É, Breno 018 Breno 018 aí, ó Arroba Breno 018 aí Entrem lá no Instagram do Breno lá que vocês vão ver as fotos da hora As fotos feitas na região de São Francisco do Sul Na região de Jaraguá do Sul Galera aí da região na 101 também, né? Galera aí na 101 Galera de São Chico, aí um salve pra esse povo Um salve aí pro... É, como é que é o nome daquele menino lá, o Manuel? Samuel Samuel aí que eu te comento que é o cara que mexe no YouTube do Léo GBN É ele, né? Um salve aí pro Léo GBN, um salve aí pro... Pro Samuel Breno Corrales aí Conar Roadside aí Juntamente aí o 01 aí que é o mais top do momento Então, tamo aí Mais uma vez Quintou Conar Roadside Juntamente aqui, ó PH Zacarias é o cara Aí, ó Tá bom? Então, o Pedro aí Pedro que é ali de... De... Palotina Lá no Oeste, lá Lá perto do negócio de Paraguai Foz do Iguaçu, galera que anda aí no... Negócio de... Negócio de BR277 aí Tá? Vamos aí, vou acompanhar o Pedro ali Pedro teve aqui na Conar Dizeram que já teve duas vezes aqui e não deu certo Hoje deu certo, senhores O senhor se deu bem hoje, Pedro Aí, ó Muito abraço, tudo de bom pra ti vir Uma satisfação pra caramba aí Eu sei assim que De repente, eu acho que eu Cada vez que eu Que eu atendo um cliente Que chega a ficar arrepiado Os senhores sabem que é um prazer enorme O cara receber aqui na Conar Roadside Vamos ali, ó O carrão ali Ali, ó Terra Zacarias É o nome do... É o nome do capa E daí, vai acelerar pra onde? São José São José? Vai carregar lá? Vamos ver se tá bom A carinha É nao, é acelerar lá Sobrevoar a BR-61 Então, cara O que anda por aí? Fale Fale da Conar Fale do... Da mais top da Galáxia O que tu passou aqui O que tu passou na estação E aí? O que tu passou na estação? Fale do Boné Se vai ser no QTH mais louco do momento É aquele que não pode errar Tá aí, ó Representante forte do GCP aí Grupo Conexão Palotinense Não sei Diferenciado é o cara aí, ó Tá aí Tá bom então? Tá aí Né? PH Zacarias Salve e salve, viu? Com Deus e com os anjos Deus abençoe a tua... A tua... O teu corridão aí no... No tapetão mais top do momento Digo pra você que esse vídeo aqui, ó Vai tá lá no YouTube Fique de semana Bom, então pode entrar lá Primeiro vídeo de cima É o teu vídeo Junto com mais trocentos Aí, ó Negócio de formiga saúva Tá aí, ó Dois motores Pode tomar de conta Tudo de bom, Pedro? P.H. Zacarias É o cara Tá aí o carrão do momento Opa Só que deu ruim É emoção demais É emoção demais Olha aí, ó O carrão aí da Gipalotina Patedeira de bolo da Valita Correria? É, galera Conhece mais uma vez Juntamente aqui, ó Lembrou? Juntamente com Silvio Menotti Libby Libby É o casal aí Mais top do momento Aí, ó É só os artistas aí Do momento aí Libby Libby E Silvio Menotti É nóis que heróis Aí, tamo junto Mas é aqui perto A nossa pinhão aqui Vem, galera Conar Hotside Mais uma vez Ah, isso aí é top, hein É os guripais É os guripais Tamo aí, ó Galera aí Como é que é o teu nome? Batata Batata lá de São José dos Pinhais Galera aí de São José Aí um salve aí O João aqui, ó Jão Jão De Sapucaia Juntamente o Chico ali, ó Tá Natan O batateiro do momento Tá aí, ó Natan Fechando aí o oxe Pescoo Galera aí, ó Pescoo aí Só o João aqui É Márcio aqui também Márcio aqui também Márcio aqui também Márcio Aí Vamos ver ali o caminhão do João E daí, João Vai usar só mais? Carregado Parque Novo Mundo Vila aí, ó Vila Maria aí Parque Novo Mundo Galera aí Ali a porta não é boa, hein Conheço ali Vila 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 Tá aí, ó Tá Natan Representando aqui, ó Muito mais top da Galáxia VBN Ali Aí, ó Caminhão do João Qual que eu tenho? Eu tenho esse ali? Meu caramba Essa formiga, essa uva ali Top, aí, ó Caminhão do Matata Aí, ó Puxa o que isso aí? Hã? Puxa o que? Vixe Dá aqui pra cima Correria Corre cacete aí Corre, corre Pia Aí, ó Tá aí Transleal vai sendo o carro aí do João João que tá lá na Na Conar Dia bonito hoje, né, galera? Dia top Hoje à noite Sete horas da noite Tem live Conar Rodaside Ah Isso aí é top, hein? Isso aí Então tá beleza, então Tá beleza, então Ali, ó Quase não tem adesivo menino Tá bom, mano Aí Tá que nem o Vezinho Livro e cristalinho No céu hoje, hein? Hoje tá com cara de praia, hein? Tá com cara de quem vai lá chegar em casa Carregada Do lado do carro É Oxa O João aqui, ó O cara aqui, ó Acessório Trevo É o que liga, aí galera do Molas Trevo Representando aí Aí, ó Aí Mais top do momento Mais top do momento Parque Novo Mundo Vai ser o Vai ser o final do contrato A boca não é boa Sobrevoar a BR-116 Daqui a pouco o resto O que tem curto É o tapete Mais top do momento Ali, ó Só vai parar Apagar o pedágio Faltora de novo Porra e cacete É o que liga Tá bom, João? Salve, salve aí Deus abençoe Boa agregada pra ti aí, ó Opa Aí, ó Tá aí, galera que tá assistindo meus vídeos Por gentileza Não deixe de ir lá na parte Novo Mundo Inscreva-se no canal Dá aquele like bacanizado Né Aí, ó Batateiro é ele Tá ali, ó É o cara É o cara do momento 24, 25 O calibre do carro Vou fazer aí O vídeo da saída aí Do João aqui Da Conar Hotside Hoje Cestou Cestou Né Sempre Sempre dizendo pra ti Assim que A Conar Hotside Tá no No pátio da Estação Bonessa É a mais top do momento João Com Deus Salve, salve O Joãozinho aí É? Não É o João O céu é a mais top do momento Pra fazer o vídeo dos caras aí, ó É os guris Sapumé do Sul E tá ali, ó Caveirode passando É o desfile do momento Aí, ó Aí, ó Onde passa um, passa todos É só que na Conar É só que na Conar A Receio Genuíde Acabou Sofrendo um acidente ali Mas já tá recuperado Passou aí pra dizer um ok Né, meu Satisfação aí Tô meitando aí Fique tarde Sexta-feira Conar Hotside É a mais top da galáxia CofWhile Acabou Cof Caucê Cofeld Połą Obrigado.